Esse título vem de uma passagem do Evangelho e eu fiquei pensando muito nessa, veio essa parte, exatamente essa frase para mim, essa passagem do Evangelho, e eu fiquei ponderando muito nela, é uma pergunta que Jesus vai fazer ao cego Bartimeu, no processo de cura dele, e eu fiquei imaginando, eu queria que você se colocasse um pouco nessa posição, não precisa falar alto, mas dentro da sua, você com você mesmo, o que você falaria para Jesus se ele aparecesse e falasse assim na sua frente, e aí com essa mão maravilhosa, mas ele está lá, uma grandão, essa mão maravilhosa dele falando, o que queres que eu te faça? Eu dava a lista aí. Pois é, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, a minha resposta seria, Jesus, quanto tempo você tem para me ouvir? Porque a lista é grande, com certeza, é muito difícil a gente ter uma resposta só. E aí que está a beleza que eu queria mostrar com essa história do Evangelho, o quanto que o Evangelho traz para a gente oportunidade de histórias, que a gente se coloca nelas, e vai fazer um paralelo, o porquê aquela história foi contada, o que a gente tira dessa história para a gente, como é que a gente vivencia, como é que a gente arruma na gente, o que fala o Evangelho dentro do coração da gente? Então essa pergunta, ela traz muita reflexão e trouxe para mim principalmente, porque eu fiquei imaginando, e eu já vou estragar o final, que Jesus cura o cego no final, ele vai ficar curando. Ah, eu nem imaginei. Não sabia se você sabia, mas Jesus curou o cego no final da passagem. Mas eu fiquei pensando isso, curou, e foi assim, tão simples, a frase de Jesus é, vê, a tua fé te curou, e ele foi acompanhar Jesus e está tudo bem. Se eu fizer a pergunta, se ele faz essa pergunta para mim, eu falo o que eu quero, ele falar para mim, ok, está feito? Não sei, né? Acho que é muita responsabilidade, que a gente pode aí pedir umas coisas que não iam ser muito bom para a gente. Mas não o cego, não o Bartimeu. Então essa é a parte que eu fiquei estudando e fui tentando analisar nas atitudes dele, o que fez que Jesus concedesse para ele aquilo que ele estava pedindo, porque ele sabia exatamente o que ele estava pedindo. Então essa é a passagem, você está ainda, né? Eu estou tentando ver daqui o meu slide. Então assim, essa passagem, ela aparece em três evangelistas, falam da mesma passagem. Não, para deixar. Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34, Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, e Lucas, capítulo 18. E interessante porque tem uma certa diferença. Em Mateus, ele vai só falar de um cego, da cura de Jesus de um cego. Lucas e Marcos vai falar do mesmo cego, mas é Marcos que dá o nome de Bartimeu, que não é nem o nome, né? Bart é filho de Timeu, seria o pai, então seria filho de Timeu. E algumas passagens da Bíblia onde esses personagens não têm nome, dizem alguns estudiosos, que seria uma oportunidade de a gente realmente se colocar no lugar daquele personagem. Então ali somos nós, inseridos na história. Então, apesar dessas pequenas diferenças, e eu resolvi, você pode até mudar a mão agora? Colocar? O próximo. Foi, foi. Eu até coloquei a passagem descrita por Lucas, que ela é um pouquinho mais sintetizada, e Lucas não fala do nome Bartimeu, ele vai se referir simplesmente ao cego. E eu acho que são detalhes que a gente não precisa ficar se apegando muito, ah, mas era, não era, o nome não era, qual era o nome, era. Não, acho que a ideia central é essa. Então eu vou ler aqui essa primeira parte do capítulo, do capítulo 18, né, do capítulo 18, versículo 35 de Lucas. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, me indigando. E ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então tem também uma pouca, tem uma certa discrepância, porque Marcos e Lucas, um fala que Jesus estava entrando em Jericó, e o outro fala que ele estava saindo de Jericó. Independentemente, era uma passagem que Jesus estava, entrando ou saindo, ele estava a caminho de Jerusalém, e justamente na entrada de Jerusalém que vai começar todo o processo da crucificação dele. Então era a última chance que esse mendigo teria, na verdade, de ver Jesus, porque ele não voltaria mais a Jericó, ele iria passar por todo o processo que ele veio para passar. Então, a gente realmente pensando, eu grifei algumas palavras aqui, para a gente poder pensar um pouquinho nelas, para depois passar para a próxima parte. Então no próximo slide, pode me dar uma... Aí. Então, três palavrinhas, assim, para a gente pensar um pouco nessa história. Então Jesus está passando, tem uma multidão passando com ele, o cego, vamos chamar ele Bartimeu, porque é o que Marcos chama, para a gente poder identificar, não ficar chamando ele, né, por aquilo que ele está passando, mas por aquilo que ele seria, um filho. Então ele está ali, aquela multidão, vendo aquele, imagina o barulho da multidão que já acompanhava Jesus, e ele era só cego, mas ele ouvia. Então, óbvio que ele só tinha uma deficiência, ele conseguiu perceber, com o barulho, que vinha alguém se aproximando. E ele fica, então, se perguntando, ele pergunta quem é que vem. Então ele está lá, a... Olá, tudo bem? Essa busca, assim, essa situação onde ele está sentado, à beira do caminho, sentado ali, quietinho, ele era um mendigo, passava por várias necessidades, quietinho. Quando ele percebe que vem vindo aquela multidão, ele pergunta, ele escuta, tem um despertar dele, e tem uma curiosidade dele. Então ele pergunta quem está vindo, e respondem para ele, Jesus de Nazaré. E ele, então, naquele momento que ele escuta, ele desperta. Então, imagina assim, nós temos oportunidades que Jesus, ele passa do nosso caminho, através de uma, de uma chamada para você participar de um estudo, vem, vem cercando a gente, a gente está numa, sentado, numa beira de um caminho, onde a vida está acontecendo, e Jesus tem uma, uma, uma atitude, né? Ele está agindo o tempo todo, é vida. Então, esse passar de Jesus, a gente pode também pensar na nossa vida. Quantas vezes a gente escuta uma multidão, e Jesus está passando, chamando para alguma coisa, e a gente nem está prestando atenção. E esse é o lugar que ele está, como mendigo ali, só de longe, observando. Quando ele pergunta quem vem, e dizem para ele que é Jesus de Nazaré, ele, então, sente naquele momento, a oportunidade dele de cura. Então, ele grita muito alto, ele vai falar Jesus filho de Davi. E ali, a gente não sabe o quanto ele já teria espiritualizado, mas ele já sabia que existia nas escrituras a vinda, né, de Jesus. Então, ele se dirige, ele chama, ele clama, como Jesus filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. É interessante, eu vou só colocar os meus slides aqui para eu me acompanhar, porque eu não consigo ver, olhar para trás, não tem o olho lá atrás ainda, está difícil de acompanhar o slide ali. Na próxima encarnação, vou conseguir captar. É, colocou um espelhinho aqui, retrovisor. Então, só para a gente voltar aqui, né, ele, então, ele está lá sentado, ele está naquele caminho. Ah, não, obrigada, Betinha, abriu o meu aqui. É, meu amor, obrigada, muito obrigada. Ah, não, você pode ficar aí, né, eu vou só acompanhar aqui para eu saber a sequência que eu estou no meu slide. Então, já sabe, aquele caminho que ele estava, né, onde ele está, onde nós estamos na vida, o que a gente está vendo passar, qual o convite que está chegando, como é que a gente, quando identifica esse convite de Jesus, ele não está passando ali por acaso, quando alguém convida a gente para ouvir uma palestra, ou para vir ao centro, como é que a gente desperta para isso? Qual é a nossa postura diante daquele convite que está passando? E Bartimeu tem essa reação, ele levanta, ele vai, ele clama pelo filho de Davi e ele vai perder por misericórdia. Ele realmente, é como se naquele momento ele tivesse consciência da necessidade dele. Então, ele perde por misericórdia. É a gente, muitas vezes, né, quando a gente consegue perceber que tem alguma coisa que não está legal, alguma coisa na minha vida que eu tenho que mudar, não estou me sentindo bem, eu preciso de misericórdia. Então, naquele momento, ele grita. E, em Marcos, ele vai contar com mais detalhe, porque ele diz que ele grita, as pessoas, a multidão fala para ele, não, fica quieto, não chama, não perturba Jesus. Fica quietinho aí, não sai desse seu lugar aí, não. Você fica quietinho. Ele, então, ele chama mais alto. Ele grita mais alto por Jesus. E aí Jesus, então, para. E pede que tragam ele até Jesus. E aí eu vou continuar pela passagem aqui de Lucas, para comentar depois o que o Marcos fala. Então, Lucas, continua. Aí já pode me dar, mano. Então, clamou dizendo, né, aí na parte. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreenderam para que ele se calasse. Mas ele chamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que não trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Não, a história toda é essa. E Marcos, ele vai dizer que quando a multidão manda ele se calar, que ele grita mais alto ainda, e Jesus para e pede para trazê-lo até ele, não é Jesus que vai até Bartimeu, mas que traga o Bartimeu até ele, algumas pessoas viram para ele e falam, Bartimeu, levanta, tenha bom ânimo, ele está te chamando. Então, você fica naquela multidão, tem os que mandam você ficar quieto, e tem os que estão ali te dando apoio. Não, olha, chegou a hora, levanta, vai, ele está te chamando, ele está querendo te ver. E ele, então, vai até Jesus, e fala, vai ter esse diálogo com Jesus, onde Jesus vai perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Dando a ele, então, uma oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Pode ver que no próprio ensinamento de Jesus, muitas vezes ele dá para a gente essa oportunidade de a gente refletir o que a gente está pedindo. Então, naquele momento, esse encontro, esse convite de Jesus de perguntar para ele, porque é óbvio, Jesus sabia, ele viu que ele tinha uma deficiência física. Talvez Jesus não precisasse nem perguntar, ou falaria para ele, óbvio, você está curado, pode voltar. Eu já vi que você tem uma deficiência visual, está curado, pode ir. Mas tem um propósito para essa pergunta de Jesus, por que ele está perguntando aquilo? Por que ele está... O que tem a pessoa dentro dela para poder fazer essa pergunta? Então, quando eu fiquei pensando quanto tempo Jesus teria para me ouvir nessa lista, do que eu queria que ele fizesse para mim, eu acho que aqui, Bartimeu, ele já está um pouquinho mais espiritualizado para pedir uma coisa que é óbvia, mas no sentido literal. Mas vamos pensar no sentido espiritual, ele querer ver novamente, na nossa busca de uma visão de uma renovação espiritual. Aí estaria. E antes de fazer a palestra, eu fiz algumas perguntas para as pessoas, fiz essa pergunta para algumas pessoas. E eu não vou identificá-las, vou deixar bem assim, né, no anonimato, mas uma delas falou assim para mim, ah, Jesus, organiza a nossa vida. Eu achei muito bacana. Foi você, Tom? Não. Foi você, Mara. Não, foi. Eu achei bonitinha, Mara, porque ela incluiu a gente, ela falou, organiza a nossa vida. Nem tinha pensado em pedir no plural. Porque às vezes vai estar todo caminhando, mas se eu tivesse mais organizado, era bom. Mas achei bonitinho, ela falou a nossa, ela já incluiu o centro. Eu achei bem bonitinho da Mara falar isso. E aí eu perguntei para o Tom, e o Tom falou assim para mim, ah, eu não sei. Eu ia falar, ah, Jesus, me leva daqui embora logo, eu não quero mais ficar aqui. Tom falou isso? Tom falou isso. Ah, mas Estela... Eu não ia falar, eu não ia falar quem era. Ele levou a Estela junto. Ele não falou isso. Ele levou o mundo. Não, ele me autorizou a falar. E uma outra pessoa falou, uma coisa muito fofa, ela falou assim para mim, ah, eu ia pedir para Jesus ser meu amigo. Ah, mas ele já é. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Eu queria ter tempo de perguntar para todo mundo aqui. Mas não, ele pediu isso. Então, na verdade, a gente sabe justamente que não é isso. A gente sabe que o pedido... Onde você está na lá para eu saber? Mude. Então, eu já falei, pode mudar. Só para eles acompanharem o mesmo que eu estou acompanhando aqui. Então, aí, essa pergunta, né? Jesus, eu quero que eu te faça. Onde ele dá essa oportunidade. Pode mudar também, né? Essa oportunidade dele se expressar. E ele, aí, tão magnificamente, coloca toda a dor dele para Jesus e pede. E veja que a própria presença de Jesus já modificava a própria pessoa. Então, ali, ele também já teve mais força para pedir exatamente o que ele estava precisando. A carência dele espiritual que ele tinha. Então, assim, a gente sabe, né? Que existe essa questão da parte física. Mas a gente está tentando entender também que seria um pedido dessa melhora espiritual que a gente pediria. Porque os olhos pudessem voltar a ver. Vou mudar aqui. Pode mudar lá também. E aí, eu fiquei imaginando. Então, ele foi curado. E a gente tem isso como milagre, né? A gente sempre escuta aqui os milagres de Jesus. E quando a gente começa a entrar no espiritismo, a gente vai estudar um pouco mais de como esses milagres, eles acontecem. E se eles seriam exatamente milagres ou se seriam leis naturais. Então, é interessante que as curas de Jesus, elas não eram só... O caráter terapêutico dele não era só a cura física. Mas ele tinha a intenção que a cura espiritual também acontecesse. A gente tem que estar... Não só o corpo são, mas a verdadeira saúde é a saúde da alma. A gente tem estudado isso ultimamente, alguns assuntos que a gente tem pensado muito nisso. Não é só o corpo físico, mas sim o que você tem. O seu espírito tem que estar curado. Aquele médico, o doutor Dessi Andoli, que faz algumas palestras, ele era presidente da AMI, ele disse que ele viu... Deu alta para... Ele viu vários pacientes morrerem saudáveis e deu alta para muito paciente que voltou depois com a doença pior do que estava na primeira vez. Então, a gente vê que a gente está falando de uma cura muito além do nosso corpo físico. Se a gente morrer curado, eu acho que de alguma doença, alguma eventualidade do corpo, eu acho que é esse que é o grande... É o grande convite da gente aqui, da gente conseguir superar isso, dessa parte superior. Dessa cura superior. No Pão Nosso, tem um capítulo chamado Curas, que Emmanuel fala exatamente isso. Ele fala que as curas realizadas por Jesus indicam o extraordinário poder terapêutico do Mestre. Com Jesus, as curas apresentam finalidades de ordem superior, curar não apenas o corpo, mas também o espírito. Quando eu falei a primeira vez, vocês não acreditaram que era eu, mas agora eu estou falando que é Emmanuel, vocês vão acreditar, porque foi Emmanuel. Só para poder dizer quem foi que disse. Então, a gente pede realmente, a gente implora muito para Jesus essa ajuda, essa cura. E como é que ela vem? Através de amigos espirituais. Jesus vai conseguir, tem os amigos, os nossos amigos espirituais, essa ajuda toda que a gente tem. Então, a gente implora para ele, ele vai mandar essa ajuda, esses auxílios desses amigos, que vão nos socorrer. Mas eles vão nos socorrer respeitando o nosso livre-arbítrio. Com certeza, é a mesma pergunta que Jesus faz, o que quer que eu te faça? Ele não vai vir fazer alguma coisa que você não esteja nessa caminhada que o próprio Bartimeu fez, de sair daquele movimento estático, à beira da estrada, e levantar, e ter uma atitude de fazer alguma coisa em prol do próprio benefício dele, buscando essa cura. mas ele teve que levantar e buscar isso. Então, essa caminhada é nossa, a gente vai ter que fazer, essas nossas escolhas, vai, justamente, vão ser colocadas situações à nossa frente, que vai levar a gente a buscar a nossa melhor, a reforma íntima, a nossa melhora íntima. Então, eu acho interessante que a espiritualidade, ela ajuda até imediatamente, o que que eles fazem? A gente pede ajuda, a gente clama por essa ajuda, ajuda vem assim, às vezes em mais desafios. Poxa, mas não é isso que eu estou pedindo, não estou pedindo para ficar bem, está piorando tudo. Mas é justamente esse convite da dor, da bênção disfarçada que a gente brinca, que vai levar com que a gente tenha esse nosso crescimento espiritual. Lembra? O objetivo é a cura espiritual, não é a cura do corpo. Se acontecer junto, ótimo, mas se a gente sair daqui saudável, depois de um processo de um adoecimento, de uma coisa mais grave, a gente estaria aí completando então uma parte muito grande do nosso objetivo aqui. Então, Jesus exatamente queria isso, ele queria que a gente tivesse esse poder de curar o nosso espírito. E Kardec diz, eu achei bem interessante, porque eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que Jesus teve que fazer curas para que ele fosse popular, e que Buda não precisou fazer isso para mostrar que ele era iluminado. E essa história me acompanha, assim, tremendamente... Alguém está? É, alguém muito importante. Só um minutinho. Alguém pode atender essa ligação para mim e falar, é meu chefe. Eu preciso só falar, é porque ele está viajando. Eu preciso falar, eu preciso só falar para ele que eu já olhei em 30 minutos. E aí, o que pode no... Olha, o que pode no... Facebook, no YouTube, base de Instagram. Desculpa. E aumenta o salário, irmão. Ele está viajando, eu fico preocupada porque ele está na Europa. Enfim, voltando aqui. Então, o que Jesus queria? Essa parte, quando a pessoa disse para mim, eu fiquei muito incomodada nessa situação de dizer que Jesus teria feito cura, como se ele precisasse fazer cura para ganhar seguidores. E aí, depois de muito tempo que eu vi isso, eu achei a resposta estudando para essa palestra. Kardec fala na Gênesis o seguinte, queria Jesus provar sobre as curas. Queria Jesus provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros de que se apenas as maravilhasse com espetáculos para os olhos. Para mim, isso trouxe uma resposta fantástica. Por que Jesus efetava as curas? A intenção não era de ser popular, mas muito mais de mostrar para a gente o que a gente podia fazer com a gente essa cura completa. E exatamente isso, o poder daquele que faz o bem. Nós somos poderosos não quando a gente manda numa corporação gigante, mas a gente é poderoso quando a gente faz o bem. E Jesus demonstrou isso. O quanto que ele foi poderoso, como? Qual foi o poder de Jesus? Fazer isso, mas não para mostrar para ninguém, mas justamente para mostrar que ele fazia e a gente poderia fazer. É sempre mostrando, por exemplo, que a gente pode fazer isso para o próximo. Mas vou mudar aqui. Você muda lá. E aí, aquela coisa bem simples, né? Jesus fala, vê, a tua fé te curou. Super simples. Mas olha que incrível o que ele vai falar. A tua fé te curou. Não fui eu que te curei, ou olha que milagre que eu faço, não. Ele fala, vê, está curado, mas a tua... E o vê é de veja, né? Enxergue. É, de enxergue. É de imperativo. Imperativo, vê. Ele dá um comando ali. Tipo assim, já está curado, mas a tua fé te curou. Então, essas palavras assim, quando a gente enxerga, a gente pode ter decisões melhores. A gente estava tendo um estudo ontem aqui, que a gente estava falando que a gente às vezes descontrola por um acontecimento. Como é que chega naquilo? Ah, tem que orar e vigiar. Mas como é que chega no orar? Como é que vigia? E a Mal falou uma coisa assim, bacana, que acho que tem a ver muito aqui. Marisa falou, primeiro a gente tem que olhar. Acontecer uma situação, vamos olhar para ela. Para a gente conseguir respirar, entender um pouco, para não ter aquele... Examinar. Então, olha como é interessante o que Jesus pede. Não só o ver, de voltar fisicamente, mas ver, observa, olhe. E a tua fé, olha isso, a tua fé te salvou. Então, quando acontece isso, quando a gente começa a ter esse discernimento, essa clareza de pensamento, a gente vai fazer escolhas mais acertadas. Também faz parte da nossa cura. E é uma reestruturação da alma. A gente vai estar mais forte para fazer outras escolhas. Vai estar uma estrutura orgânica, muitas vezes melhor, se for possível, essa cura física. Mas se não for, a gente sabe que o Espírito está ficando mais forte. E tem uma outra passagem que também está em Marcos, que muita gente já conhece, que Jesus vai falar a mesma resposta, vai dar a mesma resposta. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, que é na passagem da mulher em Morroíça, que é a que sangrava há 12 anos, e que Jesus está passando também com a multidão. Sempre a multidão para atrapalhar, né? Às vezes a gente vem para o centro, tem uma multidão na rua que no trânsito não deixa chegar, né? Tem aquela multidão de amigos que falam de novo no centro, nossa, ela fica um domingão desse. Toda multidão invisível ainda é pior, que a gente nem está vendo, né? Então, assim, pensa que toda a história da Bíblia, do Evangelho, tem essa multidão aí. A gente tem que passar pela multidão para chegar nele. E essa mulher chega até Jesus e ela toca nele, e ela é curada, e ele vai dizer para ela que é a tua fé. Então, eu fiquei imaginando, então, se a minha fé, o que eu tenho que fazer? Como é que isso funciona? Porque, às vezes, a gente convica a fé da gente e a gente é tão pequenininha que eu falo, como que essa fé eu vou conseguir me curar? Mas não é aquela fé de acreditar, né? Não, eu acredito. É a fé de fidelidade, é a fé de você realmente fazer alguma coisa para ter um relacionamento. Não é só, ah, eu acredito ou não acredito. É um outro processo, é muito mais profundo. Por isso que eu acho, quando ele fala a tua fé te curou, é um convite de Jesus para falar assim, o que você está fazendo com a sua vida? Qual é o seu caminho? Qual é o seu movimento para que a resposta que eu vou te dar quando eu te perguntar o que queres que eu te faça e você vai me dizer o que é, você consiga ter ferramentas para fazer que aquilo aconteça. Porque você vai fazer parte da cura. Eu não vou conseguir isso. Então, ele falaria, puh, curei. Próximo, né? Não, ele faz aquela parada propositalmente para isso. Então, eu fui pensar um pouco nessa questão, não mudei ainda não, ainda estou na mulherzinha aqui. E aí, eu fui pensar um pouco nisso, nessa questão de cura, como é que funciona o processo de cura e acho que o Espiritismo traz ferramentas fantásticas para a gente entender esse processo de cura ou até mesmo quando a cura não vem, por que ela não vem? Mas vamos pensar nesse caminho, como que essa cura acontece porque a gente não chame mais de milagre. Kardec fala na Gênesis que o mestre movimentava expressivos elementos de ordem espiritual nas curas. Jesus manipulava esses elementos. E eles são explicados claramente no Espiritismo que despoja, então, esse caráter místico e miraculoso de Jesus. Jesus sabia manipular esses elementos. E Kardec coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo que o poder da fé se demonstra do modo direto e especial na ação magnética e por seu intermédio. O homem atua sob o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ou seja, a gente, quando conseguir entender, quando conseguir descobrir o fluido universal que a gente nem consegue ainda definir o que é, a gente conseguir manipular aquilo que a gente vai aprender a fazer com isso, que Jesus já sabia fazer é o que provocava as curas. Naquele momento que as pessoas falavam que era um milagre, mas simplesmente era Jesus exatamente utilizando desses fluidos do magnetismo, dos passes, como a Marisa falou, para essa cura. Então, a manipulação é o que a gente faz aqui na hora do passe, essa manipulação do magnetismo para que ajude no processo de cura. Então, ele continua dizendo que o fluido universal ele é considerado matéria terapêutica, que vai agir na matéria orgânica. Então, para poder recuperar essa matéria orgânica, esse fluido vai ser vai ser colocado na pessoa, no doente. Mas, uma coisa interessantíssima, importantíssima. Ele só pode ser dirigido pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente do doente. Às vezes, é só o desejo do curador, ele está falando aqui, às vezes, do curador sempre, porque acho que você está doando, mas ele pode ser ou não absorvido pelo doente. Então, quando eles se juntam, quando aquela pessoa que está ativando a cura junto com o desejo do doente de ser curado, eles falam que é como se fosse uma bomba, assim, que você joga e o outro aspira. Então, você imagina o poder desse cego que levantou, que queria ser curado diante de Jesus, que já sabia fazer o processo, e lá e cura, não tem como, vai curar, vai curar fisicamente, mas a gente sabe que ele teve uma cura espiritual também. Lógico, não vai ser uma coisa só. Nem Jesus tinha a intenção de fazer a cura física, não é verdade? Então, entendendo esse processo de como funciona a cura, e com a vontade de comer. Totalmente. Então, eu fiquei pensando muito nesse estudo, eu falei, poxa, tem a flor amanhã, que interessante, se a gente conseguir chegar num ponto de receber esse passe, receber esse magnetismo, com essa intenção de ser curado. E a pessoa que está ali doando, com a intenção, realmente, junto com a espiritualidade, gente, vai começar a fazer fila nas filas do KSSF, de cura. Ah! De cura espiritual, eu estou falando. Estou fazendo uma brincadeira, mas, vocês sabem, eu falo muita coisa assim, brincando, mas, de verdade, pensa a capacidade. E não só, eu não acho que é só dentro de um centro espírita que a gente cura. A partir do momento que eu recebo alguém, que eu estou desejando que aquela pessoa fique bem. E se naquele dia a gente está tão carente buscando um abraço, uma ajuda, aquele abraço, aquele carinho, pronto, o curador com o desejo ardente da cura. Vai acontecer. Então, a gente continua, eu continuei nessa linha de pensamento, como é que a gente tem esse poder da fé, o que é essa fé que cura, estudando um pouco como isso funciona. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, é esse? Ah, tá, não, próximo. É. Ele vai falar de efeito de lei natural, ou seja, isso é uma lei, é uma lei natural. Então, todas as vezes que esse grande poder fluídico normal tiver junto com uma ardente fé, adicionando a força da sua vontade dirigida para o bem, vai se transformando numa cura. essa capacidade da tua fé que curou, que ele está dizendo. É a nossa capacidade de juntar isso aqui, esse poder fluídico com essa ardente fé, com essa força de vontade. Então, a vontade, ela realmente, ela está bem, bem presente. Eu diria que seria a primeira parte que a gente tem que estar realmente pensando o que vai me movimentar, o que vai me fazer que eu melhore, que eu receba isso. Então, o trecho que vem exatamente dessa passagem diz que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua, isso é o texto completo, por seu intermédio, o homem atua sob o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta-se a ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fés. Tem uma passagem que Jesus diz que eles não curam porque não têm fé. Mas não é essa fé que não acredita em Jesus. Eu acredito eu sou curado, eu não acredito eu não sou curado. Não. É um acreditar desse relacionamento, dessa confiança, desse entendimento de como tudo isso funciona. Qual é a nossa parte da nossa cura? O que cabe a gente? Qual é a nossa ardente fé para que a minha fé me cure? Que eu possa dizer que eu participei daquilo. Nós somos co-criadores. Então, essa frase de Leão Denis, que é... Eu trouxe essa... Eu trouxe essa... Essa estátua, que eu acho que é isso. O dia que a gente descobrir isso, a gente já pode voltar para casa. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrados e em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Esse é o poder que nós temos. É isso que Jesus vê na gente. Ele já vê a gente capaz de fazer isso aqui. A gente não acredita ainda. Mas Jesus, ele já vê na gente o que ele via. Ele via em Paulo, ele via em Saulo, porque ele já sabia que Paulo ia ser Paulo. Em ter... Acho que isso aí é uma árvore. Mas é mais ou menos isso. Vocês entenderam. Ele já está vindo lá na frente que a gente pode se transformar. Porque às vezes eu falo assim, mas que poder é todo esse que eu posso ter que ainda nem chegou lá? Mas é porque ele já vê, né? Ele já vê a árvore. Mas ele já via... A árvore, totalmente. Então, a gente tem que olhar para a gente assim também. Eu posso não conseguir ainda perdoar, eu posso ainda não conseguir ter um pensamento positivo o tempo todo, eu posso ainda fazer tanta coisa. Mas é porque a gente ainda... A gente está incompleto. A gente não está lá. Que bom que alguém tem fé na gente que vai dar certo. E eu acho que a gente tem que concordar com ele que vê isso. Porque se ele é a inteligência suprema que criou todas as coisas, então é alguém inteligente que vê que eu tenho jeito. que eu tenho futuro. Leão Deni, ele vai dizer... E eu estou, assim, a semana inteira com essa frase. Ele descreve que é vontade, que é uma faculdade soberana da alma. É uma frase que para mim ficou tão poderosa, porque, pensa bem, para ele dizer que é uma vontade, que é uma faculdade inata, soberana da alma, gente, nós temos essa vontade dentro da gente. E a gente tem, porque aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente levanta e faz. Bartimeu levantou porque ele queria ser curado. Mas quando alguém tem vontade de comer chocolate, eu conheço gente que levanta de madrugada para ir comprar chocolate e não aguenta. Eu não posso dizer... Ah, tem mais gente aqui. Puxa. Ninguém aqui pode dizer que não fez nada. Todos nós estamos morando nos Estados Unidos porque um dia a gente exercitou a vontade. Então, a gente tem esse poder, essa faculdade soberana. Pode ser que a vida te levou a vir para cá. Pode ser que você nem queria e você veio, nem sabe como chegou aqui. Mas eu quero dizer, para você ter continuado, ou para você... Para vocês não terem desistido ainda. Ou estar aqui hoje, tudo. Tem histórias aqui. Eu adoraria poder saber histórias de todo mundo aqui. É fantástico. São histórias incríveis, gente. A nossa vontade. Eu não consigo emagrecer? Será que é porque eu não estou exercitando, né? O doce que eu não consigo parar de comer? Por quê? Olha, ela focar no ponto, né? Eu tenho que falar da boca, né? A gente fala que no coração está cheio. Eu nem vi lá. A garganta é. Aquelas que não dão indireta. Índia. É que a boca fala que o coração está cheio. A luz é bolaca, e a gente tem que ir, né? Mas é. Mas é isso. É porque a gente... Olha, aquela pergunta que é bem difícil, que Kardec diz pra... Kardec pergunta pros espíritos por como que é difícil, e eles falam que não é difícil, que falta a vontade. É, só a vontade. Aí na próxima pergunta, Kardec meio que continua. Ele fala, mas assim, não tem uma que é mais difícil? Sim, que não dá. E a resposta dos espíritos, realmente, quase que tira a gente a vontade de continuar lendo o livro dos... Porque ele fala que não, que tem, todas tem. Se você não está conseguindo, é porque você está tendo prazer naquilo que você está fazendo. Se você se comprar naquilo que você está fazendo, é porque você não tem vontade suficiente pra fazer o passo que você tem que fazer. E aí, Kardec meio levanta porque acho que ele não aguentava mais ficar cego na beira do caminho, ele tinha que fazer alguma coisa. Então, a tua fé te salvou porque Kardec meio levantou e utilizou essa vontade. E aí, eu sei que vocês não acreditam quando eu falo, mas quando eu vou ler o texto, que é de Leão e Denise, vocês vão prestar atenção, vão ver que eu estou certa. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por essa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau de existência. E a gente começa, então, a perceber o seguinte, que Jesus não fez a cura sozinho, né? Se Bartimeu não tivesse feito esse processo todo, não que Jesus não pudesse, porque a gente sabe do poder. Mas quando o doente, lembra? A ardente vontade de ser curado foi instantânea. Por isso que Jesus fez ver, porque foi instantânea. Então, Bartimeu, ele exerceu o quê? A vontade de levantar a consciência. Ele tinha lançado a consciência que Jesus era o filho de Davi. Ele, com certeza, ele exerceu o livre-arbítrio dele de responder. Ele levantou, ele acreditou, ele perseverou. E no final, ele vai seguir Jesus. Então, eu até fiquei, até anotei onde está escrito sobre a vontade no livro é no... Destino da dor? Não. Eu lembro do ser. Do ser, destino e da dor. Ele tem um capítulo que fala potências da alma, que é a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, pensamento, amor e a dor. Olha quanta coisa a gente tem aí. Isso dá um outro... Eu marquei porque eu quero voltar a ler bastante sobre isso. Essa perseverança de... Eu vou mudar aqui. Os problemas do ser do destino, nem da dor. Entendo o pensamento, Viananda. Também, né? Então, quer dizer... Viananda coloca a vontade como a parte central da... Totalmente. É a evolução. É o primeiro passo essa vontade. A gente poder... A gente tem que exercer essa nossa vontade. Então, quando você coloca tudo isso, a vontade e a perseverança que Bartimor teve que ter para conseguir levantar, além das pessoas que mandaram ele ficar quieto, ele teve que superar a própria deficiência dele, se sentir merecedor de levantar e ir lá e pedir, conversar, ter um tete a tete com Jesus e falar eu quero isso. Ele podia pedir mil coisas. Ele pediu exatamente o que ele queria. Sabendo, né? Ou não, que ele talvez fosse atendido, mas ele já tinha uma esperança que Jesus era um salvador para ele na época que era aquele que podia curar. Já existia rumores. Já se falava que Jesus estava fazendo as curas. Jesus já vinha fazendo curas. Lembra? Ele estava voltando para Jerusalém. Então, tudo isso que ele passa agora para a gente, a nossa cegueira maior, a gente vai vendo que nós somos, às vezes, a nossa própria multidão. Nós somos uma legião. Então, a nossa descrença, a nossa desesperança, o nosso desânimo, a gente também, às vezes, tem que superar essa multidão primeiro. O comodismo. Imagina, quantas vozes que falam para a gente não, não sai de casa, não vai lá, não liga, não, não. Eu não sei quem assistiu aqui o desenho Luca, um desenho da Disney, Luca. Gente, assistam. Ele tem uma passagem que ele fala Silêncio, Bruno. Vocês têm que entender o que é Silêncio, Bruno. Eu não vou falar porque vocês têm que assistir. Eu vou contar, né? Porque ele tem uma voz na cabeça dele que põe medo nele. Não faz isso, ele está com muito medo. E aí o amiguinho dele explica para ele, fala, você tem que dar um nome para uma voz e você manda ele ficar quieto. Vamos falar Bruno. Então, cada vez que você tiver medo, você vai falar Silêncio, Bruno. bem alto, para aquela voz na sua cabeça parar. Então, Bruno, é para as crianças. É para nós. Não, aquilo é maravilhoso porque eu assisti com a minha filha, minha filha tem 17 anos, e essa semana inteira ela ficou, quando eu falo para ela que não vai dar certo, não sei o que, ela fala, Silêncio, Bruno. Gente, arruma um nomezinho bacana. Pensa, dá nome para carro, dá nome para... Não é? Tem gente que dá o nome do carro. Bruno, você não quer dar um outro nome. Mas assim, gente, silêncio essa voz. Essa multidão que fala para a gente, essa multidão aqui que fala para ele, senta aí, não vai chamar Jesus, não vai te ouvir. Já nasceu cego, morri cego, fica aí mendigo. Não, você não. Ele tem que passar. A gente faz isso. Gente, silêncio, Bruno. Vamos conseguir andar, vamos conseguir passar essa nossa multidão primeiro. Nosso orgulho, nosso egoísmo, comodismo, sabendo que a gente não age sozinho. Lembra, quando a gente clama, a gente já recebe ajuda. A gente recebe alguém que liga. Vamos fazer um colab essa semana? Vamos estudar não sei o quê? Vamos fazer uma palestrinha? Hoje a pessoa liga, tipo, se ele não vai te sair. Liga. Gente, quanta gente acompanha. Liga, chega. A gente tem que estar aberto, mas chega a mensagem. Vai chegar alguém que vai falar, levanta, ânimo, ele te chama. Porque na multidão não tem só os que seguram a gente. Na multidão tem os que levantam. A gente também consegue. Não, eu não estou com coragem, mas hoje eu vou. Não sei o que me deu, mas eu vou. E vai. E assim a gente vai levando. Então, depois que a gente passa por essa... Pode mudar, mas... Depois que a gente passa... ele vem mostrando que essa caminhada toda, geralmente, as pessoas que foram curadas, eles ficam reconhecidos, ficam gratos a isso, a esse benefício que eles recebem. E sabem, passam a seguir Jesus. Aliás, no final do capítulo, fala que depois que ele é curado, ele passa a seguir Jesus. E a gente sabe que a mulher também foi curada, a hemorroísa também, vários deles foram curados e seguem Jesus. E eu trouxe essa frase do Missionários da Luz, porque quando a gente fala seguir Jesus, às vezes dá aquela coisa assim, seguir Jesus, parece um... A gente escuta em alguns lugares que... O que é seguir Jesus? É muito complicado você falar o que é seguir Jesus. E para mim, essa definição foi muito legal. Seguir Jesus pelo caminho significa mantermos fiéis ao propósito de retorno íntimo. Isso é seguir Jesus. essa transformação com a gente mesmo. Quando tem a vontade de melhorar. Quando tem essa vontade de melhorar, caminhar. O convite é caminhar. Lembra? O Bate Mel estava sentado na beira da estrada. A gente já viu em movimento, Jesus. Ação, a gente tem que estar agindo. Então aí, você... Não adianta você ser curado, você tem que levantar. Tem uma passagem, tem um tema, acho que é de Emmanuel, que ele fala levanta e anda. Não, levanta e anda. Ou seja assim, não sei se é esse o termo, mas a ideia é a gente tem que... Quando a gente é curado, a gente tem que levantar e andar. Então a gente vem pra cá, pro centro, a gente escuta tanta coisa. E assim, super eu no meio disso. Quando a gente está lá fora que a gente tem que aplicar, a gente fica paralisado, a gente esquece. Então a gente vem pra aqui e recebe tudo isso. O convite é pra que você faça alguma coisa, que você continue na estrada, que você siga, que a gente consiga. Essa é a busca. Quer dizer, quando a gente busca Jesus, nessa multidão, é com essa esperança que a gente vai ser curado, mas o que a gente vai fazer depois daquela cura? É pra voltar a fazer o que eu tava fazendo antes? Por isso que a cura não pode ser só do corpo, porque senão eles voltam e ficam doentes de novo. Por isso tem que ser uma cura muito maior, pra que a gente continue a caminhada. E siga esse convite de Jesus. E tem uma passagem em João, capítulo 9, eu não vou ler ela toda, mas ele tá sendo julgado depois, né? Ele faz a cura dos cegos e os fariseus estão lá julgando ele e perguntam assim pra ele, né? Os fariseus perguntam pra Jesus, porque eles estão questionando que Jesus curou um cego. Então eles perguntam assim, porventura, nós também somos cegos? Eles perguntam pra Jesus. E Jesus fala assim pra eles, se vós fossem cegos, não serias culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. O pecado como alvo, mas assim, o que eu entendi disso aqui, eu tava até falando com a Adriana sobre isso. Ela que falou pra mim, curar fisicamente pra Jesus era fácil. Ele quer dizer assim, curar um cego é fácil, porque ele tá cego fisicamente, mas difícil é curar os que acham que vem. Porque acho que aí que tá o nosso problema, a cegueira da alma. E aí acho que essa cura, quando ele fala pra eles, vocês estão falando que vocês veem, mas o que vocês estão vendo mesmo? Será que vocês estão vendo? Pare e presta atenção aqui que vocês estão vendo. E aí ele faz esse trabalho com o Paulo, com o Saulo. E o Saulo, então, na verdade, fica cego pra ver. Então, um pouco do inverso, e interessante, porque essa pergunta de Jesus pra gente, o que queres que eu te faça? Quando a gente começa, então, a chegar com a alma, você faz uma pergunta inversa, que é o que a gente deveria fazer. O que Paulo faz pra ele? O que queres que eu faça? Aí você sai de um ponto, de uma pergunta, que você, eu queria horas pra falar com Jesus, quando eu deveria falar, Senhor, o que queres que eu faça? Acho que a caminhada é essa, né? E tá bem, a gente vai aprendendo, não tô nesse ponto ainda. Mas devagarzinho a gente faz, porque a gente quer, quando você deseja o bem pra alguém, você já tá nessa caminhada. o que queres que eu faça? Porque a gente tá buscando nessa nossa cura, né? E aí pra gente, ah, não, você que tem que mudar aí, desculpa. E aí pra gente acabar aqui a nossa viagem, né? Toda aqui, eu trouxe essas duas frases, porque eu achei ela muito bonita, como uma oração mesmo, sabe? Roguemos a providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Nos encontramos no celeiro da graça. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Gente, obstáculos são só favores divinos. Difícil de pensar assim, né? Mas você pensar que é um favor divino, que poderia não acontecer coisa pior, Jesus fala isso também em uma das passagens, vá, né? Não percas mais para que não te aconteça coisa pior. Então, nós estamos dentro disso. Que a gente possa abrir realmente nossos olhos, que a nossa cegueira espiritual acima de todas as coisas seja trabalhada para que a gente possa enxergar esses benefícios, esse favor divino com a gente. Então, como Bartimeu, né? Que levantou, que sobrepôs toda a multidão. Que a gente consiga ouvir essa voz de Jesus passando com esse convite. Ele não passa por acaso. O convite chega de diversas formas. Diversas formas, até na nossa doença, no nosso desapontamento, das nossas, né? Mais profundas dores. Eu acho que é, se a gente lembrar que é favor divino, porque a gente ainda não entende muito esse amor de Deus, parece mais castigo do que amor, que amor é esse que me deixa sofrer. Mas não é, né? É como a gente muitas vezes fala, não para um filho ou deixa um filho passar por uma cirurgia ou alguém que a gente ama muito profundamente. É esse amor que a gente está tentando aprender, que já está dentro da gente. Então, lembrando que essa potência da alma, essa vontade que a gente tem que exercer, ela é potencializada. Muitos amigos espirituais que já estão do nosso lado, mas a hora que a gente fala, me ajuda, a gente está ativando um poder inimaginável. Então, o que queres que eu te faça? Acho que agora, se a gente tiver esse encontro, por favor, me contem se vocês tiveram esse encontro onde ele vai perguntar o que queres que eu te faça. Vocês, como eu, tenho pedido muito que a gente possa estar mais consciente do pedido que a gente poderia fazer e o que a gente vai fazer depois que a gente conseguir. Essa, acho que é a reflexão. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.